O Bande Entrevista desta semana fala sobre a ação da Defesa Civil neste verão em toda a região metropolitana. O nosso convidado é o capitão do Corpo de Bombeiros e coordenador regional da Defesa Civil, Antônio Carlos Bernardes. Capitão, a gente falava antes do intervalo comercial da questão de orientar as pessoas e elas muitas vezes não acreditarem na palavra da Defesa Civil. Um outro problema que a gente já viu acontecer aqui na região é que tem áreas que foram evacuadas, as famílias foram retiradas, casas algumas demolidas e meses ou anos depois aquela área volta a ser habitada. Como é que a Defesa Civil faz? Isso infelizmente acontece? Infelizmente acontece, tem diminuído, mas acontece, ela é mais recorrente lá na Grande São Paulo. Mas aquilo lá na Coline, onde tem vida, onde há pessoas ali, nós vamos sempre estar ali monitorando, orientando. O ideal, a gente tenta fazer o congelamento para que ela não volte a habitar ali mais uma vez. Que ela colocou ali um, subiu lá uma madeira, colocou um telhado, virou uma habitação e vira um processo burocrático, não é tão simples assim. Mas onde houver pessoas, onde houver risco, a Defesa Civil vai estar ali em loco para tentar preservar a vida dela. O senhor estava falando no bloco anterior, que o senhor estava em uma residência, falando com a família, orientando a família, pedindo para ela sair. Nesse caso, ela saiu. São José, uma das últimas grandes tragédias, ainda bem que faz tempo que não acontece nada lá. Foi em 2011, se não me engano, no Rio Cumprido. As famílias foram alertadas do perigo, elas continuaram na casa e houve soterramento com mortes. Mas, desde então, São José, é difícil ter um caso tão grave envolvendo ações que levam a esse tipo de tragédia. O município se aparelhou para enfrentar isso. Por que alguns municípios reagem mais rápido, outros municípios reagem mais lentamente num caso como esse? É, é todo um processo que cada município está vivendo naquele momento. Você bem lembrou, São José dos Campos teve essa ocorrência, estive lá como bombeiro da região. Nós temos, então, do contexto que nós orientamos os moradores ali, foi interditado, eles assinaram o auto de interdição. Assim que eles saíram para orientar as famílias, vieram lá ocupar e teve escorregamento. Infelizmente, isso resultou num preço alto, cinco vítimas fatais. Alguns municípios têm um poder de resposta mais rápido, ele consegue mitigar esse risco. Outros já têm um pouco mais lento. O que eu enxergo, no tempo que eu estou na Defesa Civil, esse processo está acontecendo. Mas, como eu disse, alguns têm uma velocidade de tal forma que conseguem controlar melhor, outros não. Mas que todos estão andando e a gente sente que isso está acontecendo. Deixa eu entender uma coisa. Por exemplo, como é que funciona a partir do momento que existe um alerta de uma questão complicada, chuvas intensas, risco, por exemplo, que pode fechar uma rodovia, a partir desse alerta, como é que essa informação é tratada para chegar na defesa da vida do cidadão? Excelente pergunta. O CGE, que é o Centro de Direcimentos de Emergência, fica lá na Casa Militar, e tem um metodologista que fica com ele ali 24 horas por dia. Tanto ele, com parceria com o CEMADEM, quando ele recebe um alerta que está vindo chuva forte para a região, ele consegue, às vezes, de certa forma, determinar até o município, ele avisa o capitão coordenador regional daquela região, no caso aqui o Vale vai avisar a mim, que, por consequência, a gente vai avisar os outros adjuntos e o município. E não só isso, os coordenadores municipais da defesa civil daquele município que venha receber esse alerta, ele tem a missão de que essa informação seja disseminada para todos os moradores. Esse tempo de resposta é possível saber? É rápido? Ele é rápido. Hoje em dia, chegou a informação, a ferramenta que a gente utiliza é o WhatsApp, chegou, avisa e quando é um boletim, nós ligamos para o coordenador municipal, que, por sua vez, vai avisar todos os agentes e sai a campo para fazer o que a gente chama de monitoramento a campo. Ele vai lá orientar a população, se vê, nesse ponto que o Nicolini falou, aqui tem risco grande de escorregamento, a gente vai tirar aquela população e colocar um local seguro até passar essa chuva forte ou esse grande volume de água. E essas áreas são hoje já mapeadas? São já mapeadas. Cada município com essa área de risco. Tanto é que quando vem para um município específico e está havendo chuva forte, a gente liga para ele e já coloca os seus agentes a campo para orientar a população e, de certa forma, tirar aqueles que estão com risco iminente de ter algum escorregamento ou inundação. Agora, o número de agentes é suficiente hoje da defesa civil dos municípios? Olha, Nicolini, como eu falei, é um termômetro a cada município. Eles estão se estruturando cada vez melhor. Porque cada município é que tem que contratar os seus homens da defesa civil, é isso? Exatamente. O que nós estamos fomentando com eles, que isso é muito comum nos países do primeiro mundo, a gente está com um convenio de andamento com a Alemanha, é o voluntariado. Então, eles têm os agentes deles e aí a gente está trabalhando para capacitar os voluntários, chamá-los, criar o que nós chamamos de NUDEC, Lucro de Defesa Civil, para cada bairro. No caso que o Cuiós comentou comigo, um bairro X tem esse risco, vai chegar nesse NUDEC, que vai falar com os líderes de bairro para chegar naquela casa X, que ela tem que sair para evitar o mal maior. Porque, às vezes, a velocidade da informação é determinante, né? Exatamente. Para a reação da pessoa. Determinante para chegar até a pessoa, para os agentes ir a campus e para tirar. Então, é uma ação proativa para evitar que ela perca a sua vida num escorregamento, numa inundação, né? Você quer dizer, então, que, ou seja, quanto mais gente, melhor? Com certeza. Mas o que se tem hoje atende um protocolo básico, podemos dizer assim? Assim, dá para melhorar, Nicolini. Vou falar para você que é o ideal, não é. Então, o trabalho nosso da Defesa Civil do Estado é fomentar que os municípios contratem mais agentes, mas o que é melhor, né? Que ele coloque os voluntários, tragam pessoas para trabalhar no sistema voluntário de Defesa Civil, que nada mais é que a própria população, né? Como eu disse no começo do programa, a Defesa Civil é um sistema que todos fazem parte. Agora, você falou em voluntariado. Talvez um projeto de já começar a orientar estudantes, crianças nas escolas, para o que fazer, o que proceder, não pode ser um caminho, capitão? Como acontece no Primeiro Mundo, por exemplo? Sim, exatamente. É um caminho. Inclusive, alguns municípios estão adotando esse caminho, né? Eu tenho o exemplo de Campos de Jordão, tenho o exemplo de São José dos Campos. Agora, Jacareí está começando com esse projeto de ir às escolas, alguns eventos, distribuir de bis, de maneira lúdica, orientar o que é a Defesa Civil, o que é uma área de risco, qual é o risco do escorregamento, o que fazer no comunismo. E o que fazer isso? E a criança, nós temos um projeto na parte de bombeiro, nós tínhamos um bombeiro educador, antigamente lá atrás nós tínhamos um bombeiro mirim, e a criança, quando ela aprende o que tem que fazer, ela aplica. E puxando o pai. Exatamente. Tem uns casos já registrados, comprovados, de que criança de 10 a 11 a 12 anos, que tinha uma capacitação na parte de emergências médicas, o pré-hospitalar e a parte de incêndio, já socorreu a avó que teve uma parada cardíaca, já ligou o bombeiro em uma situação de emergência. E coisa que, às vezes, o pai não faz. Hoje em dia, a população depara com um acidente e quer tirar foto, quer registrar. A criança, com a informação, ela vai apagar e vai ligar o 9390 e acionar a emergência. Então, o caminho seria a formação do cidadão. Exatamente. Não só, claro, tem responsabilidade do Estado, do município, do poder público, mas o cidadão, ele precisa estar, pelo menos, ligado no que está acontecendo ao seu redor. É se envolver, né? Como eu falei, vou dar exemplo, tem que dar exemplo, né? Acho que todas as boas práticas devem ser copiadas. Na Alemanha, né? Nós somos cidadãs da Alemanha, lá é muito comum, tanto nas escolas e a população se envolver no sistema, não só da defesa de rio, como bombeiro, a parte de voluntariado. Então, eles querem aprender, eles pedem palestras, né? Em São José dos Campos, né? Como capitão, comandante do bombeiro de São José, nós somos um trabalho bombeiro educador que a gente tem, de média, por ano, 20 mil pessoas. A gente quer que a informação chegue às escolas, não só às escolas, chegue em todos os órgãos públicos, órgãos privados, para saber o que fazer. A ideia é talvez a gente chegue a voluntários melhor treinados, que assim, uma palestra é uma coisa, mas de repente um treinamento de 20 horas, de 40 horas, você deixa uma pessoa melhor capacidade. E esse sim ser um voluntário e aí você ter algumas dezenas ou até centenas nas cidades maiores que possam ajudar em casos complexos? Nós, como eu falei, nós começamos em 2019, né? Agora, quando o Coronel Uniacas assumiu a coordenação estadual de defesa civil, e implementar ainda mais a capacitação dos agentes. Então, o que a gente faz com o bombeiro? O município, vou dar um exemplo, quem fez isso? São José dos Campos, Campos Jordão fez isso também, Jacareí. Ele faz o cadastramento das pessoas que querem ser voluntários, eles se reúnem no local e o bombeiro vai lá e vai capacitá-los. Quer seja, na parte de treinamento mesmo, que agora é certificado, teórico, prático, prova, tem a média, se não atender a média, que é sete, ele não recebe o certificado, não está habilitado para atuar. E os municípios trazendo essa, chamando os voluntários para trabalhar, apresentando esse público, o bombeiro vai lá e capacita. No ano passado, como eu falei, foram em torno de 12 a 13 cursos que eles foram capacitados para esse período de IPPTC. Nós chegamos ao segundo intervalo comercial, o Bande Entrevista volta em instantes falando mais do trabalho da Defesa Civil. Até já.